Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal AM Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, gente, uma forma de você aumentar a qualidade gráfica do jogo Code Mobile sem precisar de root. Então acompanha a gente até o final do vídeo, beleza? Então roda a vinheta aí! Vamos lá, gente! O que é preciso para a gente fazer esse procedimento aí de aumentar os gráficos do Code Mobile? A gente vai precisar de dois aplicativos, tá? Um deles é o ESFILIEXPLORE, que eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, tá? E o outro é esse aqui, ó! Além desse ESFILIEXPLORE, gente, eu vou estar deixando... esse aqui é o PRO, tá? Eu vou estar deixando também o que não é PRO, aí você escolhe qual você quer baixar, certo? Sendo que o visual do outro, sem ser o PRO, é melhor do que esse aqui, tá, gente? Eu não gostei muito do visual desse, só que esse aqui tem mais funções do que o outro, tá? Então eu vou deixar o link aí para você baixar, ok? O outro aplicativo para você usar vai ser esse aqui, ó! Que é o LEG TV, ok? A gente vai instalar logo ele aqui, vai estar o link na descrição do vídeo, tá? Não tem nenhum protetor de link, é só você clicar que ele vai começar a baixar, beleza, gente? Eu vou estar deixando esses apps aí no meu Google Drive, tá? No momento que você clicar no link, ele vai pedir permissão para baixar, tá? E eu dou a permissão para vocês aqui, ok? Então vamos lá! Vou deixar aqui no ponto Então esses dois aqui, tá? O LEG TV 60 FPS e o AS Filho Explorer, beleza? Para comprovar, gente, que o gráfico vai aumentar mesmo Eu vou abrir o jogo Code Mobile Para vocês verem que ele está em uma qualidade gráfica bem baixa, tá? E eu vou fazer, eu vou dividir a tela no antes e o depois, tá? Para vocês verem quanto melhorou Antes de mais nada, gente A gente dá início aqui ao procedimento do aumento do gráfico Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, tá? Ativa o sino de notificações aí Para você receber mais vídeos futuramente, tá? Dê um joinha aí no nosso vídeo, tá? Para o YouTube saber que você está acompanhando os nossos vídeos Que você está acompanhando o nosso trabalho E para ele também divulgar para outras pessoas E compartilha também esse vídeo aí para ajudar a gente, tá? Nas redes sociais, com seus amigos, beleza? Aí vocês vão estar ajudando a gente A gente está com uma meta aí de alcançar 10 mil inscritos Até o final do mês Então Entra com a gente nessa campanha aí Para ajudar o nosso canal, beleza? Então vamos lá Na tela aqui inicial, gente Você já vê que o Que o Pub já tem Uma qualidade gráfica muito boa Para você que tem os seus nossos vídeos aí Tá? Já tem uma qualidade boa Você vê sombras Você vê reflexos Tudo mais, né? Vamos ver aqui nas configurações No áudio e gráfico Vocês podem vir aqui, ó Aqui na qualidade gráfica E na taxa de quadros Ele só está aberto Baixa e alta, tá? Aqui embaixo, ó Vocês vão ver também Que vai liberar também Para você ativar Aqui no estilo gráfico Do modo BR Certo? Então vamos aqui para o jogo Eu vou escolher aqui O modo Multiplay Lembrando, gente Que ele não melhora Somente o modo Os gráficos No modo Multiplay Mas também no modo Battle Royale Certo? Vocês vão ver aqui Vai ficar muito bem A qualidade gráfica Aqui nessa tela Eu vou mostrar também Com detalhes, tá? Vou escolher aqui o modo de jogo O cenário Vou escolher esse aqui Que dá para ver bastante Melhoramento gráfico Só baixar um pouco aqui Esse não vai acabar escondendo a minha voz Lembrando também, gente Que eu estou jogando aqui No meu ASUS Infone 4Cell Que ele é um octa-core Tem 4GB de RAM E um processador Qualcomm Snapdragon 430 Se não me engano Então Pode ser que no seu Não dê lag Ou Tenha um melhoramento gráfico Um pouco mais elevado Ou menos elevado Dependendo do seu aparelho Certo? Vocês vão ver um pouco de lag Aqui na tela Quando eu for jogar É porque eu estou gravando a tela Então Quando você Captura a tela em Full HD Tem que dar uns lags No jogo mesmo, tá? Então vamos lá Aqui você pode ver Que A textura do chão Isso aqui vai melhorar tudo Você vai ver Você está vendo só manchas Como eu falei para vocês Vocês veem um gráfico bonito Um jogo Code Mobile Sem manipular o gráfico Certo? Mas Vai dar para melhorar Muito mais ainda Vocês vão ver também A melhoria Até na hora de atirar Vocês vão ver O fogo da arma Saindo com mais detalhes A bala percorrendo o espaço Até mesmo Os soldados Os personagens No jogo Vocês vão ver também Um melhoramento Na textura deles Desenho Gráfico Gráfico Mas não é possível O cara também não me viu Aqui de lado Opa! Acabou! E agora? Onde tem que pegar essa daqui mesmo? Opa! Opa! Acabou! Opa! 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 Então vocês estão vendo aí, tá gente? Ó, vocês estão vendo aqui que aparece o percurso da bala. Vocês vão ver muita coisa boa aí. Vai melhorar muito. Tá? Então vamos lá gente. Então eu vou usar esse jogo aqui, tá? Como... Como exemplo, né? Do antes e depois. Vocês verem aqui o chão, ó. Vocês vão ver melhoria. Bastante melhoria aí. Ok? Então bora para o procedimento aqui. Vou sair do jogo, tá? Vou sair aqui. Bom, a gente já instalou, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no aplicativo. Vocês vão deixar essa opção aqui marcada e vocês vão clicar aqui, tá? cliquem aí. Vou aumentar um pouquinho aqui. Essa tela aqui, vocês vão adicionar os jogos que vocês querem melhorar o gráfico, tá? Para fazer isso, vocês vão ter que apertar aqui no mais, tá? E vão escolher o aplicativo. Aí vocês escolhem o aplicativo, tá? E vocês vão apertar aqui em tem. Eu acho que é tem o nome, não sei. Depois vocês vão apertar aqui em OK. Vocês vão adicionar o jogo na tela inicial, OK? Não precisa ativar isso aqui. Não, na verdade precisa porque ele vai pedir para mexer no Facebook lá, né? Vocês vão entender o porquê. Vou adicionar aqui, tá? É... Vocês vão apertar aqui e segurar o jogo. E vai abrir essa opção aqui. Vocês vão apertar nessa daqui, tá? Apertem nessa aqui, nesse botão. Depois vocês vão aqui em cima. E vão ativar a função, o modelo do Galaxy S10 Plus. E essa aqui do lado. Então deixem aqui nessas opções, tá? E vocês vão aqui depois, ó. Em Xong, OK? Após isso vocês vão apertar aqui embaixo, ó. Certo? Depois é só fechar e correr para o braço. Aqui vai ficar os atalhos do jogo, tá? Depois do processo todo, você vem aqui e clica aqui nesse atalho. Agora vocês vão entrar no gerenciador de pasta de vocês. Aqui tá a pasta do jogo, ó. Do jogo não. Do aplicativo que vocês vão usar. Vocês vão entrar aqui na pasta Android. Certo? Vocês vão entrar na pasta OBB, onde tá os arquivos do jogo, Code Mobile. Vocês vão pegar o arquivo, a pasta do jogo, Code Mobile. E vão segurar. E vão copiar ela, tá? Saiam daqui. E entrem na pasta Docker. Essa pasta aqui, ó. Pasta Docker. Quando vocês entrarem pela primeira vez, não vai ter pasta nenhuma aqui dentro. Vocês vão ter que criar a pasta Android. Tá? Android. Dentro da pasta Android, vocês vão criar a pasta OBB. E deixem logo a pasta Data aqui dentro. Certo? Mas vocês vão usar somente a pasta OBB. Depois disso, vocês vão entrar na pasta OBB e vão apertar aqui em Copiar. Ele vai copiar, tá? Os arquivos do jogo Code Mobile aqui dentro. Deixa em Copiar. Como vocês podem ver aqui em cima, ó. É o nome do arquivo que vocês copiaram, tá? Pronto, gente. Tá copiado. Como vocês podem ver aqui em cima, tá? A gente vai sair da pasta. Sai tudo, tá? Sai do gerenciador de arquivos. E a gente vai apertar agora aqui no atalho do jogo. Ok? Pra iniciar o jogo. Gente, só uma dica. Eu encontrei um bugzinho que não tava acontecendo. Se vocês fizeram esse procedimento e tentarem abrir o jogo e ele não abrir. Vocês dão um home. Não sai do jogo. Vocês dão um home. O home. Certo? Depois volta no jogo novamente. Pra ele poder abrir, tá? Porque ele dá uma travada. Então, lembrando. Quando vocês fizeram o procedimento. Todo procedimento e clicarem lá no atalho do jogo. E ele travar a tela no Activision. Você dá um home. Vai fechar a tela. Depois você aperta naquele botãozinho. Pra ver as janelas que estão abertas. E abre o jogo de novo, tá? Como eu fiz agora. Certo? Porque ele dá uma travadazinha. Ele não tava travando assim. Mas aí vocês viram que funcionou, né? Eu apertei o home. Ele saiu. Depois eu apertei de novo. Lá na janelinha. Lá que tava em segundo plano. E ele voltou. E tá funcionando. Isso no meu aparelho, tá gente? Eu não sei se no aparelho de vocês vai ficar assim também. Quando vocês fazem esse procedimento. É... Outra observação. Ele vai entender que... Você tá abrindo o jogo pela primeira vez. Então ele vai pedir pra você... Logar na sua conta do Facebook de novo. E tudo aquilo. Entendeu? Então aqui ele tá baixando. Carregando os gráficos, né? Porque você manipulou o jogo. E tá... E tá buscando os arquivos. Do jogo novamente. Vocês vão ver que... Quando vocês abrem o jogo pela primeira vez. Ele logo vai logar no Facebook. Aqui não. Você vai ter que... Apertar o Facebook de novo. Pra poder logar. Aí você coloca seu e-mail. Como se fosse da... Da outra vez lá. Se fosse logar no Facebook. Você vai formar um YouTube. Ressar... Vou colocar aqui na sra. E... Que se fosse da segunda vez. É... E... É... Comparando... Vou colocar aqui na sra. Lá. É... É... Í... É... Ress... É... 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 Olha aí gente, como vocês podem ver, logo na tela inicial, você já viu o melhoramento gráfico. Está dando um lagzinho básico, como eu já expliquei para vocês, é porque eu estou filmando a tela. Mas esse aplicativo, além de melhorar os gráficos, ele também tira o lag do jogo. Então, eu vou escolher aqui, vou mostrar para vocês aqui as configurações, áudio gráficos. Olha, como vocês podem ver, está tudo aberto aqui, certo? Tudo aberto. Eu vou deixar aqui no muito alto, para vocês verem quanto vai melhorar a qualidade gráfica. E aqui embaixo também, como vocês podem ver, abriu também as opções de estilo gráfico do modo BR, certo? Eu vou deixar aqui no padrão, no dinâmico, porque se colocar no realista... Não, bora botar no realista, vai travar um pouquinho, mas é só para vocês verem quanto melhorou os gráficos, certo? Vamos lá. Eu vou jogar aqui no modo Multiplay, tá? Mas, lembrando, ele também melhora os gráficos do modo Battle Royale, tá? Vou escolher aqui o mesmo cenário que eu tinha entrado no jogo. Como vocês podem ver aqui também, ó... Melhorou muito os gráficos, ó. Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, eu estou fazendo um vídeo bem detalhista, tá? Para tirar todas as dúvidas e não ficar nenhuma dúvida, ok? Era para ter feito um vídeo, assim, não tão comprido, mas, infelizmente... Para fazer um vídeo com bastante detalhe, não tem como fazer um vídeo até 11 minutos. Vamos lá. Olha aí, gente. Olha a arma e olha os personagens aí, ó. Certo? Tem até sombra neles, ó. Olha o fogo da arma. Então, melhorou. Alguém está atirando aqui embaixo. O cenário melhorou bastante. Vou pegar esse cara aqui do outro lado. Olha. Cadê ele? Com o melhoramento gráfico, gente, a gente perde um pouco do FPS, né? A gente não consegue aquela rapidez da mira. Opa, alguém atirou em mim aqui. Quem foi? Enfim, contato. A gente não consegue controlar direito a mira. Então, o teu desempenho no jogo... Eu não sei se é porque eu estou filmando a tela, mas o teu desempenho no jogo pode cair um pouquinho. Mas eu lembrando, eu coloquei no muito, muito alto. Você pode colocar só no alto, né? A mira, ela não circula com mais rapidez como no modo normal, de gráficos normal. Quando você tem o adversário que está muito perto da tela, você não consegue aquela rapidez. Agora você consegue atirar de longe. De longe você consegue. Está muito perto assim, a gente não consegue acompanhá-lo. Mas olha os gráficos aí, melhorou bastante. Deixa eu mostrar o detalhe aqui do chão, a textura do chão. Você tem profundidade, olha aqui. Profundidade aí, você lembra que eu botei para você aqui? Eu mostrei aqui que não tinha, só tinha manchas. Olha os veículos. Olha o pneu do veículo aí, olha. Então, melhorou bastante. Sombras, detalhes no céu. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, atirando. Olha aí. Olha o detalhe da lupa aí, da... Da mira, da luneta. Acho que é luneta, né? Só que você perde um pouco do controle da mira, né? Talvez jogando com um gamepad, eu aconselho até o... Que eu vou deixar o link aí embaixo para vocês também, se vocês quiserem adquirir o link dos melhores gamepads para jogar esses jogos, né? O Code Mobile, o do PUBG. Vai ser na faca mesmo, meu amigo. Ai, gente, perde aquele FPS, infelizmente. Mas o jogo fica bonito, vocês viram aí, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem aí no aparelho de vocês, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, vou sair aqui do jogo. Deixa eu sair aqui do jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui, as especificações do meu aparelho, né? Para vocês verem o porquê que está rodando assim também. E vocês vejam o sino que vocês vão rodar. Aqui é o meu aparelho, o processador dele é um Qualcomm Snapdragon 430, de 1.4 GHz. Aqui a especificação do processador, certo? Aqui a GPU dele. E aqui o modelo do meu aparelho. Certo? E quanto ele tem de memória RAM. Beleza, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, se Deus quiser. E aí